Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu cozinhei essa mandioca, cortei bem miudinha, coloquei o óleo na frigideira Aí já vou estar colocando esses temperinhos aqui, ó Pimentão, cebola e pimenta de cheiro, tudo picadinho para dar aquela refogada Já deu aquela boa refogada, colocando aqui o ribeiro de alho com sal E um pouco também de corante Para dar aquela cozinha bonita Aí já vou estar adicionando as torinhas de mandioca Ou aipinha ou macaxeira, dependendo de suas regiões Aí eu vou dar uma mexida aqui e já volto, já misturada Misturei todas aqui nos temperinhos Aí vou estar tampando Para dar uma abafada aqui E já voltando, já está prontinha Olha que delícia, ó Aí agora vou desligando aqui o fogo E para finalizar Que é opcional aqui Eu vou estar finalizando com uma pitada de orégano Para dar aquele saborzinho ainda mais delicioso E também com um pouco de cebolinha verde picada Pensa numa delícia que fica Se você aí já gostou da receitinha Já se inscreva se você não for inscrito ainda E estou finalizando Fica todos com Deus E tchau, tchau